Bom, gente, agora vamos ao vivo até a Ilha de Comandatuba, onde acontece o oitavo Fórum Empresarial da Bahia. Boa tarde pra você, Tom Ribeiro. Muito boa tarde pra você, Simara. Boa tarde aos nossos telespectadores. Perfeitamente, nós estamos ao vivo aqui na Ilha de Comandatuba, no Transamérica aqui. E, obviamente, que o principal encontro entre líderes empresariais e autoridades públicas para um compromisso de debate sobre política econômica, gestão empresarial e ações necessárias para o desenvolvimento da Bahia e, logicamente, do Brasil. Agora há pouco, o palestrante Luiz Felipe Pondé fez a sua primeira palestra com o tema O Brasil, que nós queremos hoje. Ele está, inclusive, eu quero convidá-lo aqui, né, já estará, já está aqui com a gente, onde nós vamos falar com o Pondé, que é um gênio, doutor em filosofia e uma palestra excelente. Ligria tê-lo aqui ao vivo no Balanço Geral. Inicialmente, eu gostaria de perguntar o seguinte, com esse tema, o Brasil que fazemos hoje, qual é a análise filosófica que o senhor faz? Bom dia. Bom dia. Olha, eu trouxe um pouco, uma tentativa de colaborar do ponto de vista do intelectual público, pensando não só o que o empresário pensa no seu dia a dia, porque ele pensa o que o empresário pensa, ele está lidando com problemas da empresa, viabilidade dos negócios, inserção social. Então, dentro desse universo do Brasil, eu tentei focar no problema dos jovens, no sentido de que, se você tivesse que escolher uma coisa para investir num país, teria que ser em educação, e o Brasil não está nem aí para educação. Normalmente, os políticos todos mentem sobre isso, não está nem aí, porque o retorno da educação é muito lenta, o investimento na educação não faz você ganhar a próxima eleição, por exemplo. E também o problema dos idosos, que você tem um crescimento da população de idosos muito grande no país, e se você não cuida dos idosos, as próprias pessoas adultas hoje ficam com medo porque elas serão idosas. E também falei do impacto das redes sociais, porque as redes sociais estão transtornando a vida, inclusive a política. Então, eu tive que escolher três tópicos, porque o tempo não dava para falar tudo. Pois é, e teve momentos que ele arrancou aqui, obviamente, muito riso da plateia, quando ele disse que, olha o seguinte, o brasileiro só não mente para o ex, porque se mentir para o ex, acaba se prejudicando, vai para o endereço errado. O que o senhor queria dizer exatamente com aquilo? O que eu quis dizer com isso é porque os estudos de ciência dos dados mostram que as pessoas mentem muito no Instagram. Projetam uma imagem de vida que não tem. No Facebook, fingem que são super cultas e inteligentes. Mas que nos buscadores, o Waze é um buscador, o Google é um buscador, você não pode mentir. Porque se você mentir para o Waze e colocar um endereço que não é o seu, porque você quer dar uma de chique, ele vai te levar para o lugar errado. E no Google também, se você perguntar uma coisa que não é o que você quer saber, ele não vai te responder. Então, o que eu estava dizendo é que nos estudos de ciência de dados, de rastros nas redes sociais, todo mundo sabe que o Instagram é uma mídia social de mentira, de editar a vida, de projetar uma vida melhor do que você tem. Enquanto que o buscador, como o Google, não. No Google você está nu, ali você é quem você é. O Brasil, reforma da Previdência, como é que o senhor vê, como é que o senhor analisa essa reforma que foi aprovada pelo Senado Federal? Olha, eu acho que o Brasil, ele tem dois lados, tem dois lados essa coisa. Primeiro, o Brasil tem um histórico de ser um país bastante violento, cruel, uma elite econômica egoísta, mesquinha, como eu falava aqui no começo da conversa, e portanto de achar que tem que cortar dinheiro justamente daqueles que são mais vulneráveis. Por outro lado, você tem uma classe política que vota fundo partidário, que navega em dinheiro, torra dinheiro da população e depois quer cortar a Previdência de população vulnerável. Agora, por outro lado, a reforma da Previdência é fundamental, porque não vai ter jovem para pagar a conta, a aposentadoria vai ter, as pessoas vão ter que trabalhar mais, e se você não faz uma reforma e enxuga o Estado, ele quebra. Então, a reforma da Previdência, tecnicamente, é necessária. O problema é que o comportamento ideológico e ético, seja de parte da elite econômica, seja de parte da classe política, é absolutamente abominável. Uma das perguntas que fizeram ali na plateia foi a questão ideológica partidária, o Brasil do passado e o Brasil do agora. Falamos isso agora há pouco, como o senhor analisa, pelo lado filosófico, o Brasil atualmente. Mas pegando esse gancho dessas questões partidárias, o senhor acha que o Brasil hoje está melhor do que no passado? Se o Brasil hoje está melhor do que no ano passado ou do que no ano passado? No passado. Ah, no passado. Olha, veja, hoje a gente tem, se a gente pensar no Brasil pós-plano real, o Brasil pelo menos não tem inflação. Eu lembro como eram os anos 80, que era péssimo. Eu acho que o Brasil está melhor no sentido de que a gente conseguiu ultrapassar a utopia de que o PT seria um partido santo. Não é que ele é pior que os outros, mas ele se revelou tão problemático quanto os outros. Hoje a gente começa a ter jovens que vão se interessando pela política e fazendo carreira política, que podem trazer um novo horizonte também para a política. Eu acho que isso também é bom, né? Eu acho, eu vejo com bons olhos o fato do Brasil ter aí um debate político de fato, mas alguns a favor de uma sociedade mais liberal, mas alguns a favor de um Estado mais ativo. Então eu acho que apesar da polarização e de um certo sentimento de desorientação, acho que o Brasil está melhor do que estava, por exemplo, há 30 anos atrás. Muito obrigado, Luiz Felipe Ponder, falando com a gente, com exclusividade aqui na tela do Balanço Geral. Gostaria que o senhor deixasse sua mensagem final. É sempre bom voltar à Bahia, onde eu morei tantos anos. Quanto tempo aqui morou na Bahia? Talvez uns 15 anos, alguma coisa assim. Por aí ou mais. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Forte abraço. Pois é, a entrevista dele, a palestra dele terminou agora há pouco e veio diretamente para essa entrevista exclusiva aqui com a gente, falando sobre o Brasil que a gente pensa, o Brasil que a gente quer, o Brasil que todos nós queremos. E esse debate segue aqui durante todo o dia, no auditório. Obviamente que temos outros palestrantes, o Davidson fala daqui a pouco que é secretário estadual. Temos outros palestrantes durante um bom período e assim segue muitas atividades até amanhã. E tudo você vai acompanhar, claro, aqui na tela da sua Recó TV Cabralha, dos nossos telejornalismo, trazendo todos os detalhes do oitavo fórum empresarial que acontece aqui em Comadatuba, Silmara. Tá certo então, Antônio Ribeiro. Obrigada pelas informações. Claro, Antônio Ribeiro que retorna daqui a pouco, hein? Trazendo informações com certeza com relação a este oitavo fórum empresarial. Olá, Antônio Ribeiro.